Hoje é dia de árvores, hoje é dia de jambu rosa Tem uma rua aqui em Paraminim, olha como está Todo florido, vamos mostrar um pouco para vocês Olha que coisa mais linda É uma avenida em Paraminim, Bahia, sertão O pé de jambu rosa, está todo florido Olha o chão, aí você pergunta por que jambu rosa Aí está a resposta, é o pink Vamos mostrar um pouquinho para vocês Já planta, tem beija-flor aqui Cheia de botões, flores abertas Olha só esse cacho Olha, tem abelhas, maribondos Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Olha lá, beija-flor Gostei dessas duas beija-flores Vou ver se eu consigo uma muda para me plantar no meu terreno Olha como é que as abelhas agora É uma planta melífera Cadê o beija-flor? Vem para cá, beija-flor Vem Para você sair na filmagem Veio a flor está mansa lá Mas está carregada, viu Olha Tem uma avenida, esse dia está chovendo bastante Está praticamente carregado Todo carregado Humberto passou aqui, me avisou Corri para ver Olha É o jambu rosa Um dia vai ter jambu aí, hein Os donos da casa estão felizes Tem bastante Olha Jambu rosa É bonito demais Deixa eu ver se eu vejo mais alguma flor aqui Bem bonita As abelhinhas Os maribondos Olha É um espetáculo Da natureza Olha Olha Ele é em forma de cone, olha Tudo muito bonito Sertão da Bahia Para a Mirim Vou fazer umas fotos aqui agora, hein É o jambu rosa para vocês